Olha, deixa eu só falar uma coisa que eu quero, vou parar só um pouquinho, que nós vamos receber um convidado muito especial hoje aqui no A Tarde Sua, que é o apóstolo Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Amor de Deus, que hoje vem participar aqui dessa nossa roda, desse nosso debate e sobretudo da Igreja do Poder de Deus, né? Que ele vem aqui dar uma mensagem aqui pra gente, que sempre é muito bem-vinda, mensagem de amor, solidariedade e fé. Pode vir aqui com a gente, apóstolo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Ô, Sônia, prazer todo meu. Imagina, senta ali com a gente um minutinho. Obrigado, você tá aqui? Muito obrigado. Pode, fica à vontade. Aqui a casa é sua também. Eu agradeço. A Tarde é sua, a casa é sua. É bom estar de volta aqui na RedeTV, nós tivemos aqui já há alguns anos. É verdade, é bom vê-lo também. Na verdade, eu sou um admirador e telespectador da Sônia. É, muito obrigada, apóstolo. É mesmo, um abraço pra ela. Eu, a Bispa Fancelé, eu agradeço a todos aqui da RedeTV. Realmente eu me sinto em casa aqui, Sônia, porque... Que bom. Tá em casa, a gente tá sempre acompanhando e até me perguntaram se eu sabia mais ou menos do assunto. Eu falei, eu sei porque eu acompanho, eu queria até te agradecer... Imagina. Pelo que você e essa casa têm feito pelas pessoas e os senhores, né? A gente tenta, né? Acompanha, conheço. A conscientizar todo mundo através do Aurodo Lopes, do Capitão Conte Lopes. Conheço, conheço também, eu acompanho. Todo mundo que participa aqui com a gente. Eu agradeço realmente, tô feliz. Desculpa estar até interrompendo aí, mas... Imagina, tá acrescentando aqui. E que todos os senhores aqui têm emprestado. E você, Sônia, com o seu programa. Claro. Tem ajudado muita gente, dado oportunidade para as pessoas se abrirem, desabafarem e, enfim... E resolverem os seus problemas e com todos que orientam aqui. Obrigado realmente, que Deus abençoe esta casa, abençoe você, Sônia, a todos aqui. Claro, após. E continue lhe dando força e muita audiência, porque as pessoas se orientam em casa também. Muita gente se orienta. Se solidarizam mesmo. Quando vocês apresentam aqui uma pessoa e um problema, do outro lado tem pessoas vivendo a mesma situação. Que é a da Cátia, por exemplo. E elas se orientam. Eu sei porque eu lido com milhares de pessoas e muitos assuntos que são abordados aqui, as pessoas, elas levam também para nós. Porque está todo mundo sofrendo. Apóstolo Valdemiro, o senhor acha que está faltando mesmo fé no mundo, solidariedade? O que pode explicar essa onda de violência que a gente vive? Olha, Sônia, está faltando realmente. E quando a palavra de Deus, o próprio Deus, ele ensina que os mandamentos principais são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu amar o meu próximo, eu não vou fazer mal ao meu próximo. E próximo não é aquele que está sentado do meu lado, não é aquele que está na minha casa. Não. Jesus até ensinou isso aí, quando a parábola do bom samaritano. O sujeito estava lá machucado, caído e passou um sacerdote, um Valdemiro. Passou e passou longe, não queria problema. Um apóstolo Valdemiro passou e passou longe, porque não queria problema. O sujeito foi assaltado, machucado, aquela parábola do bom samaritano. Então, aí passou um levita, um adorador, que na teoria teria que ajudar também, já que adora a Deus, que louva a Deus, passou longe. Aí passou o samaritano, que era considerado daquele povo que não acreditava em Deus. Foi o que socorreu. Então, Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele homem? O samaritano, que na teoria não deveria ter fé. Então, por isso que nós não devemos pregar a religião, devemos pregar o amor de Deus, a fé e não ficar focando a religião, o nome, a placa da igreja, porque Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em que amemos o nosso próximo e que tenhamos essa fé e essa comunhão com ele. Não é verdade? Então, é, está forçando a cabeça de alguns homens, como no caso da Kátia, em que dá a impressão de que um homem deixa de pagar uma pensão justa para uma criança, mas para atingir a esposa, né? Então, e a falta do entendimento, do amor, né? Às vezes a pessoa não percebe, não sabe, quer dizer, tem que ter sensibilidade realmente, né? Porque na teoria, todos sabem o que é o amor, na teoria, na prática, o amor é renunciar. Amar é renunciar. Porque se eu digo que amo e em algum momento eu não renuncio, eu não sacrifico a mim mesmo, então na verdade não existe esse amor, tá? Porque não adianta amar na teoria, né, Sônia? Tem que ser na prática, cada um praticando o amor e a fé, então todos vão estar bem, né? Porque as pessoas vão se ajudar e realmente isso aí é uma coisa que mostra a falta de amor, né? Exatamente. A gente que trabalha na polícia há muito tempo, como trabalhei, tem muita gente que fala de polícia, a gente trabalhou, sentou nas viaturas, né? Esse afastamento das religiões levou o bandido a ser mais violento realmente. Tem uns que até cultuam o diabo, né? É verdade. Ele faz as coisas no meu diabo, ele põe tatuagem do diabo nas costas, mas uma tatuagem do diabo, e ele acha que era o diabo. Ele faz as coisas, ele vai a alguns lugares que manda, primeiro que você vê, você mata. Eu fui num júri uma vez aí, que eu fui testemunha, que o cara foi num lugar desse aí e falou, o primeiro lugar que você encontra na rua, ele matou. Ele foi lá e matou. E a mulher, o cara que eu disse, ficou com medo de falar que foi ele. Fui eu que teve que falar, mas como ela ficou com medo de falar, no júri, de falar, ela vem todo mundo, o testemunho dela não valeu. Ela falou as escondidas, mas como ela não pode falar, o cara saiu junto comigo. Que coisa, gente. O irmão do Tó de Guilhara, só de um bandido na Zona Norte, saiu junto comigo na cadeia. Veja bem, o cara cultu o diabo e faz o diabo, e põe imagens do diabo nas costas. Tem prazer em ser ruim, em ser mal. Tem prazer em mal. Exatamente. Ser mal é bom. Mas por isso que dizem que Deus é bom, porque é justo, né? Dá a quem merece e pune, porque no caso, o que essa moça está passando... É disciplinador, Deus é disciplinador. Porque muita gente pensa que eu vou fazer o mal, porque Deus é amor, só que ele é amor, mas ele é justiça também. É. Se ele fosse só amor, todo mundo ia fazer o que bem entende e Deus ia apoiar. Exatamente. Mas Deus é justiça. Então ele pune mesmo, ele pune no sentido de que... Disciplina. Pra ser justo, não necessariamente você vai ser bom, né? Então, tem que ter justiça. Exatamente isso. Tem que ter o rigor. A justiça e o amor tem que caminhar juntos. Tem que ter rigor. Podemos prezar a justiça em nome do amor também. A justiça e o amor tem que caminhar juntos. A Cátia, você quer falar alguma coisa, Cátia? Tá emocionada aí por quê? Ah, eu tô muito emocionada. Eu acho que as palavras dele, o que ele tá falando, tem o sentido mesmo. Eu acho que falta amor ao próximo, tanto de pai, mãe, filhos, maridos e o próximo, amigos. Eu que tô passando por um tempo, tô quase dois meses nessa situação, eu recebi vários não, como eu recebi vários sims. E o que mais me confortou, foi o que eu falei pra Sônia, foram as palavras dessas pessoas que eu nunca vi na minha vida, me confortando com orações que no momento eu precisava escutar aquilo. Então, cada oração que eu recebi no celular, eram momentos que eu tava lendo e me emocionando ao mesmo tempo, porque eu precisava escutar aquilo de alguém no momento. E eu acho que no momento que eu passei, eu tive o conforto maior, foi da minha mãe, porque isso nem tem sentido pensar em outra pessoa, porque é amor, amor verdadeiro e que falta hoje. Incondicional mesmo. E se nessa situação que eu estou, foi pelo amor à minha filha, porque eu deixei, eu vendi o meu carro pra sustentar a minha filha. E se eu tive uma filha com uma pessoa onde eu conheci há 20 anos e no momento que eu gerei um ser que tem o sangue dele no meu ventre, eu acho que pelo menos ela merecia um respeito e um amor de um pai. Que era a primeira coisa que eu queria, o respeito por ela e a consideração por ela. que eu acho que é onde maltrata uma mãe, é quando rejeita um filho. E como ela foi rejeitada, isso me machucou muito mais do que eu perder meu imóvel. Ô Cátia, você falou que você ficou magoada, muitas vezes você ficou magoada. E nesse período que você aqui falou pro Brasil inteiro, que você tava passando por uma situação muito difícil e você é uma mulher bonita, houve alguma proposta indecente pra você? Várias, várias, várias. Essa trajetória toda da minha vida, ser capa de uma revista masculina, eu tive propostas assim, que em nenhum momento nunca me atiçou. Eu parti pra um lado, tá? Porque eu sempre fui capaz de fazer o dinheiro com as minhas mãos. Exatamente. E se eu tive as coisas materiais, foi com muita dignidade e muito respeito. É por isso que eu tô indo que nem uma leoa pra brigar pelo que é meu, porque eu tenho uma filha. É isso mesmo. Porque se eu não tivesse uma filha, ficaria muito mais fácil de eu ficar dividindo um apartamento com uma pessoa, mas só que uma filha de quatro anos e um cachorro, eu não posso invadir o espaço de outras pessoas, mesmo que pessoas que queiram me ajudar, que acabam incomodando. Entendeu? Então, assim, até agora mesmo, quando eu deixei o meu telefone aqui no teu programa, eu tive proposta de casamento. Pessoas querendo assumir a minha filha, pessoas querendo ser pai da minha filha, só que no momento eu não quero isso. No momento, não, eu não quero casar agora, sabe, Sônia? Eu quero, no dia que eu encontrar o amor da minha vida, minha cara metade, amor, eu tô atrás de um amor. Agora, no momento, eu não quero, mas no dia que eu encontrar, eu vou constituir uma família. Se eu não encontrar, eu tenho dois amores na minha vida, que é a minha mãe e a minha filha. E isso já me supre, sabe? Já me dá uma felicidade pra isso. Então, assim, eu tô buscando isso. E agora, no momento, como eu vi que eu tava numa condições, aonde eu não pude, onde eu pedi ajuda aos amigos, pedi, e eu recebi um não de trabalho, eu não tô pedindo nada, eu quero trabalho, eu quero trabalhar. Queria uma oportunidade pra trabalhar. Entendeu? Queria uma oportunidade, que um espaço só, onde eu fui despejada, poder alugar uma casa pequena pra eu morar com a minha filha e continuar com a minha filha. É isso que eu queria na minha vida, o que eu quero, tá? Mas, assim, eu tive, não, um não, pessoas assim que eu achava que eu tinha certeza... De contar a vida, né? Que eu poderia contar, sabe, empresas que eu já trabalhei, por favor, me dê qualquer trabalho. Qualquer trabalho eu aceito. Entendeu? Que no momento eu não posso escolher. E eu tive o não. Então, já que eu tive o não, eu vi que a justiça não tava ao meu favor e que a polícia não poderia me defender, qual foi a minha atitude? Já que eu fui uma pessoa pública, parti isso pra um veículo de comunicação. Claro. Pra eu colocar, me expor à minha vida e contar a minha história. Que a minha história é essa. E quando tem verdade no coração e no olhar da pessoa, as pessoas que estão assistindo vêem isso. E o carinho que eu tive dessas pessoas foi as palavras mais ricas que eu tive na minha vida. Muito mais do que um amigo. Eu ganho da maioria, né? Exatamente. Tem uma propaganda de refrigerante que fala isso que eu acho linda, porque é verdade, senão isso aqui já tinha ido pelos ares há muito tempo, não é, apóstolo Valdemiro? E ela tava falando uma coisa, só pra encerrar, que eu sei que o seu técnico tem que ir embora, tem muito o que fazer. Não quero explorar a sua visita, que é o nosso programa. Mas é assim... Mas é um privilégio também. Ah, é muito bom poder falar aqui. Aliás, eu acompanho de verdade, né? Eles me fazem perguntas, eu posso falar cada assunto. Tudo, né? Que já passou por aqui. E tem os membros que às vezes demoram pra ser resolvidos e eu acompanho, porque eu gosto. Eu sempre admirei em outras casas, em outras emissoras, eu sempre admirei, sempre acompanhei a Sônia. Então, pra mim é um privilégio estar aqui. Imagina, porque a gente tava falando da força das boas palavras, da força da fé. Como a Kátia tava falando, teve muita gente que ligou pra ela e fez uma oração, falou uma coisa boa e deu um incentivo no exato momento em que ela tava precisando. Eu nunca duvidei da energia positiva, da força de uma oração e de uma palavra poderosa, de energia pura mesmo pra quem tivesse necessitando. Eu acho que isso que tem feito também um bem enorme, que vai ajudar mais ainda ao Reinaldo Janequini nesse momento difícil que ele passa, ao Marcos Paulo que também tá hospitalizado, o Sérgio Brito também numa UTI lá no Rio de Janeiro. Tanta gente doente, essas que nós conhecemos, a gente pode falar pra você e tantas outras que a gente não sabe, mas que tão passando momentos tão difíceis ou mais. Então, qualquer oração é bem-vinda, porque ela é poderosa mesmo, não é, Alcócio? É poderosa e Deus, o Sônia, ele trabalha desta forma, isso é bíblico. Ele não se apresenta pessoalmente, né? Ninguém vai ver Deus de branco ou de preto ou de azul na janela da sua casa, não. Ele se apresenta através das pessoas, independentemente de religião. Quando ela recebeu palavras que as confortaram, essas palavras vieram de pessoas enviadas por Deus. Deus prepara as pessoas, tá? E coloca as pessoas nos nossos caminhos e nos dão as palavras certas, no momento certo. Assim como o coronel estava dizendo ali, o capitão, né? Sobre o diabo, o sujeito fazer a vontade do diabo e ter prazer. O diabo, de vez em quando, ele manda um. Mas pra cada um que o diabo manda, o capitão, o Deus manda dois, três, não é verdade? É, dos nossos pra pegar os outros, né? Exato. É um exército de anjos, é uma legião de anjos. Então, é assim como existe o mal, né? E é enviado mesmo por Satanás, o sujeito tem prazer de se vir. Assim também existe, quer dizer, há aqueles que são do exército do bem. Então, Deus envia as pessoas e dão as palavras certas, no momento certo. E a oração, todos têm que fazer a oração, porque é a nossa ligação direta com Deus. É uma coisa também particular de cada um. Deus não precisa que o apóstolo faça a oração dela, não. Eu posso orar por ela e Deus vai ouvir. Posso orar por você, Sônia, você pode orar por mim e Deus vai ouvir. Só que existe aquele momento seu com Deus, tá? É importante isso. Deus não ouve de acordo com a religião, com o nível cultural, com raça, não. Deus, ele ouve de acordo com a sinceridade do coração de cada um, independentemente de religião.